Márcio e esse Palmeiras, alguém segura? Vai ser difícil, pelas opções de que tem, mais de uma opção pra cada posição, quem entra tá dando conta do recado, o único problema pode ser quando não ganhar e começar o zoom, zoom, zoom aí de que um quer ir na posição do outro, o outro quer jogar... Um cara que vai perder bem pouco esse, né? É, também acho. Bem pouco. E aí o Roger tem um pouquinho de problema pra administrar o elenco, mas não tá com cara de que isso vai acontecer não. Tá com cara que o grupo tá bem fechado, são muitos jogadores de qualidade, né Flávio? O meio campo desse, jogador que ajuda na criação, ainda tá voltando pra marcar, Felipe Melo jogando, os zagueiros que, se você pegasse aí na virada do ano, ah, vai jogar o Thiago, vai jogar o Antônio Carlos, você fala, não, mas você tá xarope que vão jogar esses dois, mas nem a... E tão dando conta do recado que o Felipe tá dando uma baita de uma proteção, o Borja, alto e baixo, tá começando a fazer gol agora, mas também o ano parece que vai dar uma virada pro Borja, vai ser um ano melhor pra ele, Dudu joga demais, na minha opinião, por isso que eu acho que o Moisés não vai entrar nesse time. O Moisés foi pra... Não. Por quê? Ah, dizem que é parte da programação que foi estabelecida pra ele, nada de outro mundo, né, que já tava parte. É, 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 faz parte, mas no próximo ele deve... O ano passado tem a impressão que ele não voltou 100% na lesão, né, que ele voltou... Ele voltou meio às pressas, né, daquele jogo mesmo, que ele bate o pênalti lá... Anteciparam a volta dele, mas eu acho que ele não vai conseguir... Primeiro que ele não tem... Essa característica de ser aquele pegador como o Felipe Melo. E ele também, pela característica, não dá pra você colocar ele pra brigar pela posição no meio com o Lucas Lima, sabe, é diferente. Ele vai brigar na posição com o Tietchan, vai. Serviço prestado, joga muito, o Moisés é titular do Mecampo, do Palmeiras. Ah, mas não pode ser... Porque esse Moisés jogou ano passado. Então você tá rolando o Ralf como titular do Corinthians, já? Não, o Moisés é diferente. Nunca ganha já campeão, responde. Moisés é diferente, Moisés é titular. Moisés não dá nada. Pelo serviços prestados. Não, titular, bola, jogada também. Você não tá vendo como ele tá jogando? Ele com a perna só, um ano passado, tava jogando mais que os caras, aquele jogo contra o Barcelona de Guayaquilho. Ele não pôs pra tentar o nosso... Fez gol, bateu a bola pro gol, não foi? Fez o gol, levou pros pênalti. Lá o Palmeiras não tava bem. Nesse Palmeiras Redondinho, jogar só por serviços prestados é pouco. Serviços prestados, não fala bola, jogada. Se for por serviços prestados, por que não joga o Prazer e joga o Jailson? Hã? O quê? Hã? O Jailson tá invicto aí a... O Prazer não ganhou nada pelo Palmeiras. O quê? Se for por serviços... Ele foi campeão brasileiro e campeão... E o Prazer? O Brasil bater no pênalti, vai estudar. Quem bateu o pênalti foi o Prazer, o Xarope. É ele mesmo. Por que ele não é o titular e é o Jailson? Porque ele machucou, o Jailson entrou e não saiu nunca mais. Quem tá no banco nos Jogos do Palmeiras? Fala pra esse Xarope aí. Quem tá jogando é o Jailson. É isso que eu tô perguntando. Se na sua escalação... É ele que é o Xarope. Vocês estão discutindo o Moisés, quando o Moisés jogar... O rainha de bateria da Eliana, o rainha de bateria da Eliana, se é por serviços prestados, por que não joga o Braz? O Carnaval... Depois que eu desfilei com a Eliana, eu passei o Carnaval lá e pôs isso. O Flávio! O Flávio! A nossa rainha de bateria da Eliana tá confusa. Se é por serviços prestados... Eu tô assistindo essa conversa de louco, Flávio. Que é lá de impedir. Ó, olha o Flávio! Ele não consegue me responder. Se é por serviços... Se o Moisés quando entrar e jogar, não sai mais, rapaz. E o Jailson, por que joga e não joga o Braz? Ele deu a sorte. Ah, então tem mais coisa aí.